O Campeonato Brasileiro da Série A teve apenas uma partida disputada nesse sábado e terminou agora há pouco. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro venceu Curitiba por 3 a 2. O Cruzeiro precisou de 10 minutos para abrir o placar com Ricardo Goulart aproveitando o cruzamento da esquerda. Também foi depois de um cruzamento que o Curitiba empatou. Alex levou a melhor na disputa com Dedé. Mas Ricardo Goulart voltou a colocar o time mineiro em vantagem no finalzinho do primeiro tempo, jogada que ele mesmo tinha começado. Na etapa final, foi o Curitiba que precisou apenas 10 minutos para marcar. Jogada bonita de Carninhos e Norberto deixou tudo igual de novo. Mas depois do goleiro do Cuxa mandar a bola para longe, ela acabou voltando e encontrou Borges no meio do caminho. Final, Cruzeiro 3, Curitiba 2. Cruzeiro 3. Grê. Obrigado.